Uma mega operação da independência, todas as forças de segurança escaladas para garantir a paz e a ordem na festa da democracia. E mais! Passageiros revoltados por terem que empurrar ônibus. A passagem está barata para a gente ter que descer e empurrar. Paciente joga urina nas profissionais de saúde e ameaça com faca. DF registra mais de 600 casos de Covid em uma semana. O Jornal Local já está no ar. Olá, boa tarde para você. A Superfaixa agora segue comigo, Lucas Móvel de feriadão, mas vambora se informar. Aqui tem muita notícia e informação para você. Meio dia e 55 minutos.